Que até já não viá Vai ter que ir É isso que a será É isso que a será É lá que irá Que ele não vai É isso que a será É isso que a será É isso que a será E aí Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Se�讚! 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 Abre-ne-ruba, aço querendo-me-ruba Abre-ne-ruba, aço querendo-me-ruba Colu-te-lena, cana-muna-vena Colu-te-lena, cana-muna-tina Abre-ne-ruba, aço querendo-me-ruba Abre-ne-ruba, aço querendo-me-ruba Colu-te-lena, cana-muna-vena Colu-te-lena, cana-muna-vena Soló Ja, 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 ja Oh, ja, 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 ja Taio, ey, elbaxtador Aici, logo Uy, ja, logo Chur, chur, chur Querer goi a voi pari, querer goi, rucumi A vener com a sop, querem ter uma, a vener com a sop, querem ter uma Só o pijera, cada um na vena, só o pijera, cada um na vena A vener com a sop, querem ter uma, a vener com a sop, querem ter uma A vener com a sop A vener com a sop, querem ter uma A vener com a sop, querem ter uma A vener com a sop. A vener com a sop, querem ter uma 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 O Drágo Sumpo, Delandas, é gruça, que é santa e peça tímra, Tales que chalados, E tal Bactálo, Limeresco, Chalado, O Uxuli, O Chabi, O Sani, E tu Báro, que é te vejo naikáro, Chalado, O Drágo Delandas, tu me chávales, Sa Bactálo, Lentame, Jej, Juntime, Teu Lá. Jej, O Drágo Sumpo, Delandas, tu me chávales, Bactálo, Lentame, Tei sangarando, A um marie chuká, Boiá, Boiá, Voíame, Leve a leite a jute a ráptima, E tal Bactálo, Um marie a ver, Um marie a ver, Amém. 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 Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O dragão já tá sujeado, ele tá bem, Pascal, hein? O dragão já tá sujeado, ele tá sujeado, ele tá sujeado, ele tá sujeado. O dragão já tá sujeado, ele tá sujeado, ele tá sujeado. O dragão já tá sujeado, ele tá sujeado, ele tá sujeado, ele tá sujeado. O dragão já tá sujeado, ele tá sujeado, ele tá sujeado. O dragão já tá sujeado, ele tá sujeado, ele tá sujeado. O dragão já tá sujeado, ele tá sujeado. O dragão já tá sujeado, ele tá sujeado, ele tá sujeado. O dragão já 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 tá sujeado, ele tá sujeado. Tá jocando aqui no mal, o trago de amante de asco A CIDADE NO BRASIL 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 A gente užila para esses Joaquim Sháguri, que eles se tornam um braço e eles se tornam um braço. Agora eu vou lá pro chão para que eles se tornam um braço. Tudo bem, para que esses dois filhos se tornam um braço. E aí De Flávia 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 De Flávia